Obrigado, Jorge. Boa tarde a todos. Então, vamos falar um bocadinho sobre o Gamma Read-On. Antes de mais, quem é que sou eu? Sou um Security Researcher no Cisco TALS, faço Reverse Engineering de Malware, gosto de coisas... gosto somente de malware de Android e foco-me sobretudo em APTs e acabei de reparar que tinha aqui um typo. Este passa. Então, qual é que é a nossa agenda para hoje? Primeiro vou entender um bocadinho o que é que é o Gamma Read-On, o que é que é este grupo, o que é que eles têm dedicado. Muito recentemente vou falar sobre as campanhas que eu analisei e depois vamos colocar um bocadinho em causa esta definição dos APTs e porquê é que nos devemos preocupar com esta alteração. Então, o que é que é o Gamma Read-On? O já foi identificado em 2013, nomeadamente foi... tem sido sempre associado a grupos pró-Rússia e tal como a maioria dos APTs, após ter sido exposto, continuam as suas atividades, mas continuam as suas atividades sem mudar o modo de operando e isso é um bocadinho atípico para os APTs. Mas vamos falar um bocadinho sobre isso mais à frente. E até há pouco tempo acreditava-se que o seu principal foco era a Ucrânia. Eles tinham muito... faziam muitos ataques ao law enforcement da Ucrânia, com os típicos documentos de armadilhados, com todo esse tipo de atividades. Mas isso se calhar está a mudar. Está a mudar neste grupo, como em outros grupos. Mas o foco, neste caso, vai ser no Gamma Read-On. Tecnologicamente, eles não são assim tão avançados, embora que sejam normalmente colocados no grupo dos APTs. Isto é um pouco da mistura entre APTs e State Sponsored, mas eu não quero entrar muito nessa discussão, por enquanto vamos mantê-los como APTs. Eles... todo o seu primeiro estágio, ou seja, o primeiro malware é tipicamente escrito em BATs, que é um bocadinho rara, porque não é uma linguagem que se pense para criar malware e, no entanto, é uma linguagem bastante potente que permite a este grupo criar praticamente todo o seu malware em BATs. Depois, os droppers ou são escritos em Visual Basic Scripting ou em Visual Basic para aplicações. O que acontece é que muitas vezes eles iniciam a sua atividade através do documento de guardar matelhados, que vão ter o VBA para criar VBSs, que depois criam o BATs, em que o BATs realmente será o seu primeiro estágio. Eles têm uma característica interessante, que é assim que é feito o primeiro contacto com o C2, com o Command & Control, já vai informação suficiente nesse pedido, disfarçada sobre várias formas, sobre o user agent do browser, sobre o URL que é feito o pedido, eles utilizam várias técnicas para disfarçar essa informação, mas vai a informação suficiente para que eles possam identificar a sua vítima e, com isso, decidir se vão enviar o segundo estágio ou não. Isto é importante porque, apesar de eles serem muito agressivos no primeiro estágio, não o são no segundo estágio. O segundo estágio é só enviado em casos muito, muito particulares. Existem muito poucos artigos sobre o segundo estágio e, mesmo eu, quando fiz toda esta investigação, nunca consegui que me fosse entregue o segundo estágio. E isso tem a ver com a forma como eles fazem a verificação do primeiro estágio. O primeiro estágio é muito, muito simples e, basicamente, o que faz é enviar a informação inicial e, depois, recebe o segundo estágio ou não. Se receber uma resposta com zero bytes, não faz nada porque sabe que não está a receber nada e continua simplesmente à espera. Agora, isto também significa que pode ficar dormente e pode ficar escondido nas organizações durante muito tempo porque o primeiro estágio não faz praticamente nada. É muito silencioso nesse aspecto. O que lhes falta em tecnologia e em avanços tecnológicos compensam com a agressividade que têm? E aqui o ponto, como também vamos falar mais à frente, aqui o ponto importante é que um grupo APT tipicamente não é um grupo que faça, que seja, pode ser agressivo na forma como ataca e pode ser agressivo nos alvos que vai atrás, mas não é agressivo em quantidade de atividade. Não é agressivo na quantidade de barulho, entre aspas, que faz na internet e na quantidade de IPs e de hosts que utiliza. Mesmo se pensarmos agora nos ataques mais recentes do SolarWinds, podemos ver isso. Embora muitas vítimas tenham sido atacadas, eles começaram com um único ponto e tinham um domínio, embora tivessem um ou dois domínios, ou embora tivessem muitos subdomínios. Ou seja, isto faz com que o tráfego e toda a sua pegada, digamos assim, seja mais baixa. O Gamma Reader não é nada disso, o Gamma Reader não é precisamente o oposto. Então vamos falar agora um bocadinho sobre as campanhas. Eu, quando comecei esta investigação, o Gamma Reader já era conhecido e eu foquei-me em três 2021. Embora para trás houvesse outras coisas, o que eu queria perceber era se as campanhas por este grupo continuavam ativas e continuavam ativas em 2021. E encontrei três campanhas nas quais me quis focar principalmente. Uma era o típico documento Word que depois vai buscar um template e esse template é que tem realmente a payload. Isto é muito utilizado para fazer bypass a alguns sistemas de verificação, porque o documento Word em si não tem um tipo de macro, não tem um tipo de payload maliciosa. No entanto, quando faz a integração do template, aí sim esse template é que vai trazer a payload. E isto permite logo à partida qualquer análise estática, qualquer análise apenas estática e que não tenha, que seja feita a partir de fontes desconhecidas, permite-lhes vedar a entrega da macro, que depois vai disputar todo o ataque. Uma outra campanha, era um instalador de Zoom que tinha sido recondicionado, tinha sido alterado para instalar o Zoom, mas também para instalar o primeiro estágio. Como podem ver aqui, não sei se conseguem ver bem no gráfico, mas julgo que sim, quando há uma execução do instalador, há duas linhas de execução. Uma faz realmente a instalação do Zoom, completamente legítimo, sem qualquer tipo de problema, mas a outra faz a execução do primeiro estágio, que depois fica persistente. Uma outra campanha que eles tinham também foi a criação de um ficheiro de texto com 68 megas, em que 99,9% é por lixo e a macro, neste caso é um VBS, que depois vai fazer a criação do batch, é apenas no final do ficheiro. Porquê os 68 megas? Os 68 megas têm algo... Por um lado, muitos dos antivírus poderão considerar isto como algo não malicioso, porque é um ficheiro muito grande. Mas existe uma outra razão, é que por omissão, o VirusTotal, que é uma das ferramentas mais utilizadas para fazer a verificação e para fazer a análise, ou pelo menos como repositório, por omissão não recebe ficheiros maiores que 60 megas ou 65 megas. E então, o envio destas amostras para o VirusTotal, para a verificação dos antivírus, teria que ser feito manualmente, e tinha que ser feito o bypass a esta verificação. Isto é uma técnica que não é assim muito comum, os ficheiros grandes, mas é interessante ver como é que se cria um ficheiro de 68 megas apenas e só com este intuito. Estas campanhas trouxeram uma alteração. Como eu disse inicialmente, o Gamma Ridon era visto como algo que, para a Rússia, que atacava sobretudo a Ucrânia e alguns países limítrofos, mas não havia uma noção de que isto seria um APT que atacaria indiscriminadamente à volta de qualquer país do mundo. Uma destas campanhas tinha uma lista interessante, e era uma lista de IPs. Aquela lista de IPs, o que fazia era, assim que o Primeiro Histórios começava a executar, ele obtinha o seu IP e depois comparava com esta lista. Se o IP estivesse nesta lista, então ele parava imediatamente a execução e nem sequer contactava o C2. Isto levanta-nos uma questão interessante, que quando nós fomos ver a distribuição desta lista de IPs, que eram cerca de 1700 IPs, nós chegamos à conclusão rapidamente que o Gamma Ridon não queria atacar, entre aspas, uma série de países no mundo. O que não faz sentido, obviamente sendo a Rússia um dos maiores, o país com mais IPs a evitar, havia uma distribuição no mundo inteiro. Mas ao mesmo tempo isto não faz sentido, pensando que um grupo que tem a sua atividade muito contida, em que tem uma victimologia muito limitada a um certo país, não faz sentido ter uma lista de IPs a evitar no mundo inteiro. Claro que se pode considerar que alguns desses IPs serão sistemas de verificação tipo sandbox, ou serão IPs tipo VPN ou Tor, ou serão IPs conhecidos de entidades de polícia de outros países do mundo, ainda assim não faria muito sentido, não fazia muito sentido. Isto na altura levou-nos a questionar o porquê, ainda mais quando esta lista continuava a fazer parte de uma campanha muito específica e tinha sido atualizada, e são cerca de 1700 IPs, são muitos IPs, para uma preocupação tão grande, para um APT que é extremamente agressivo. Então nós continuámos a investigar e decidimos tentar perceber então onde é que estão as vítimas. Para isso o que fizemos foi, nós tínhamos uma lista de domínios que sabíamos que eram utilizados quer para fazer o primeiro estágio de command and control ou para fazer o hosting dos templates, dos documentos Word, e portanto ficámos nessa lista de domínios e fomos ver exatamente quantas vítimas e qual era a distribuição a nível mundial das vítimas que estavam a contactar esses IPs. E a outra opção que tínhamos aqui era, se isto acontecesse, se isto fosse uma possibilidade, então será que o grupo Gamma Radon estava a diversificar a sua atividade? Qual é que era o objetivo? Este grupo de sempre foi muito focado. E então quando obtivemos essa informação tivemos uma surpresa. O foco das vítimas tinha mudado, e isto são dados apenas e só desde 1 de janeiro deste ano, embora as campanhas a maioria delas tivesse começado muito antes disso, nós decidimos focar-nos apenas neste período. E continuou a existir um foco na Ucrânia, no entanto, a dispersão era completamente diferente. Era um bocadinho alinhada com aquilo que nós estávamos a ver nos países a evitar, mas não era de todo uma dispersão em que a maior parte das vítimas estivesse na Ucrânia. Antes, pelo contrário, nós chegámos à conclusão que a maior parte das vítimas estavam realmente nos Estados Unidos. Ainda que tivéssemos feito alguma limpeza para evitar tudo o que são as sandboxes e todo esse tipo de atividades de verificação, ainda assim os Estados Unidos continuam a estar num dos primeiros. Depois tínhamos a Índia, tínhamos a Ucrânia que continuava a ser, o Canadá, mas havia uma diferença muito grande. E isto levou-nos a questionar, então, o que é que seria aqui a passar? Fomos verificar que tipo de vítimas eram. E encontramos desde bancos, a universidades, a empresas tecnológicas, a organizações estatais, em alguns casos. Portanto, havia aqui realmente uma diversificação da atividade. E vamos lá ver. Nós, quando pensamos em termos de um APT, há algumas características. Um APT, tipicamente, quando é exposto para a operação, nós temos visto isso em N casos, os domínios são redistribuídos, as máquinas são desativadas, os IPs deixam de ser utilizados, há uma série de atividades que deixam de existir. O Gamma Return não é nada disso. O Gamma Return continua com as suas atividades, continua a registrar domínios, registra os domínios utilizando o mesmo tipo de e-mails, que não são e-mails genéricos, não existe privacidade naqueles e-mails, e, portanto, consegue-se ver quantos domínios foram registrados por aquele e-mail específico, quase como uma organização criminosa, tipo o Emotet, por exemplo, em vez de um APT que é mais silencioso. Ao mesmo tempo, não para a sua atividade. Ou seja, o facto de ser exposto faz com que ele, de alguma forma, continue a lidar os mesmos IPs e os mesmos domínios, há uma certa proteção, não posso dizer proteção, mas há alguma capacidade de continuar a agir sem ser parado. Enquanto que, como no caso do Emotet, por exemplo, nós sabemos que alguns IPs e alguns domínios pertencem à infraestrutura, será feito o takedown e será feita a paragem desses tipos de serviços, neste caso isso não acontece. Isso pode ter muito a ver com o facto de alguns destes IPs serem localizados em países como a Rússia, por exemplo, e de alguns dos e-mails utilizados para fazer um registro dos domínios também pertencerem a serviços dos países, mas a realidade é que nós não temos essa informação. O que sabemos é que, para um APT, este grupo é extremamente agressivo. Para terem uma ideia em termos de números, eles têm mais de 600 domínios registados. São utilizados para o primeiro estágio, para o segundo estágio, para servir os templates do Word. Destes domínios, uma pesquisa mais ou menos limitada revelou-nos, só para o primeiro estágio, mais de mil variantes para o primeiro estágio. O que, se pensarmos bem, não é assim tão complicado de se fazer, uma vez que é um batch, e, portanto, não é assim muito, muito complexo, mas é um número muito grande de variantes, da mesma maneira que é um número muito grande de vítimas, 43 países, cerca de 1.700 IPs associados a estas vítimas. Isto é tudo, menos aquilo que se define por um APT. Um APT não tem, tipicamente, 600 domínios para trabalhar, pelo menos associados a duas ou três campanhas. E, portanto, havia aqui, isto levantou-nos muitas questões do ponto de vista de que tipo de APT é este? Que tipo de APT é este que associa-se a ser um APT devido às vítimas, devido ao seu foco inicial em alguns países, e devido à forma como atacava, mas ao mesmo tempo tem uma agressividade que mais parece um grupo de crimeware à procura de ter mais vantagens financeiras. Por outro lado, também, este grupo não tem nas suas atividades nada que pareça que esteja diretamente à procura de ganhos financeiros. O que eu estou a dizer com isto? Nunca se viu o Gamma Read-On a distribuir um ransomware para extroquirir dinheiro. Nunca se viu o Gamma Read-On a fazer transações financeiras nos bancos, por exemplo, para transferir dinheiro, como é associado, por exemplo, ao Lazarus Group. E, portanto, há aqui alguma dúvida sobre qual é que é realmente o verdadeiro intuito quando eles começam a diversificar as suas atividades. E, portanto, é um APT ou não é um APT? Porque se, por um lado, parece agir como se fosse um APT, por outro lado, tem uma infraestrutura e tem uma dispersão de vítimas que não se parece nada com o APT. E aqui entra um bocadinho a questão que isto não é o único APT com que isto está a acontecer. Uma das nossas teorias em relação a isto é o facto de haver uma necessidade de criarmos uma redistribuição desta definição do APT. Por um lado, nem todos são iguais. Por outro lado, nem todos os APTs são state-sponsored. E essa é uma grande diferença. Existe uma necessidade de criar dois níveis, digamos assim. Se este grupo, que faz um conhecimento inicial e claramente trabalha com grupos que têm outros interesses, este grupo pode perfeitamente estar a trabalhar como um grupo de reconhecimento inicial que depois entrega a informação que encontra a outros grupos para fazer os ataques. E isto é algo que se vê, por exemplo, no mundo do crimeware. Nós temos, no mundo do crimeware, temos grupos que a única coisa que fazem é recolher credenciais que depois vendem a outros grupos que fazem o compromisso dos sistemas e que espalham o malware. Portanto, ou temos também grupos que fazem a operação do malware. Existe uma estratificação das atividades no mundo do crimeware. E no mundo dos APTs também existe, e nós sabemos que isso existe dentro de grupos. O que se calhar temos que começar a pensar é até que ponto é que isto também existe entre grupos. Agora, quando se fala também na diversificação, temos que pensar da forma que é se este grupo realmente trabalhava para um grupo que tinha interesses muito específicos. Então, porquê começou-se a diversificação? Porquê é que ele começou a atacar os Estados Unidos ou instituições nos Estados Unidos? Ou porquê é que ele começou a atacar bancos e universidades? E aí pode ter a ver, e temos que ter isto em atenção, que este seja um grupo misto, em que tenha um coro, nasceu com um intuito de uma atividade muito específica, neste caso as incursões contra a Ucrânia, no entanto, em alguma altura pode ter acontecido que ele necessita de diversificar as suas atividades porque financeiramente já não é viável ou porque precisa de outros fundos ou porque aquilo que lhe foi pedido também mudou. Temos que ter todas estas opções em mente. O problema aqui é que quando pensamos neste tipo de operações também temos que pôr em causa como é que nós nos defendemos delas. Ou seja, se até agora muitas companhias, muitas organizações pensam que ok, eu não estou na mira de um APT porque eu não tenho nenhum tipo de atividade que o justifique, então elas vão se defender de uma certa forma porque os recursos são limitados, quer queremos, quer não. e se calhar quando tem que se fazer priorização de algumas atividades se calhar focam-se mais num tipo de defesa em vez de outro tipo de defesa. Agora, o que se passa é que quando temos um grupo que claramente até agora tem sido identificado como um APT mas que passa a ter a agressividade daquilo que é um grupo de crimeware então temos um problema que juntamos, digamos, o pior de dois mundos que é a agressividade de um grupo de crimeware com a sua capacidade de agir com a complacência de grupos que estão afiliados a status. e isso permite-lhes manter as suas operações durante muito mais tempo sem terem que estar preocupados com aquilo que um grupo de crimeware tipicamente está que é manter a sua infraestrutura a trabalhar não ser apanhado não fazer o take down de tudo o que são servidores e infraestrutura e isso é algo que nos deve preocupar e é uma tendência que eu tenho visto noutros casos existe um outro grupo que é o Prometium que é um grupo que eu também já escrevi há coisa de dois ou três meses sobre eles e eles também diversificaram bastante a sua atividade inicialmente eles estavam bastante focados em países à volta da Turquia e onde existia de uma diáspora turca neste momento eles estão espalhados pelo mundo inteiro em que a sua atividade muda completamente e também são um grupo que não exige que quando se pensa neles também tem uma infraestrutura grande também não param também não têm um ganho financeiro direto visível ou seja, tem tudo a ver com este grupo também e isto pode é uma tendência que se tem vindo a ver cada vez mais que é o misturar das linhas entre os APTs e os grupos de crimeware em que aquilo que antes não era feito se pensava que não seria feito por um APT porque eles estariam preocupados com outras coisas neste momento já não é assim cada vez mais existe uma mistura o que faz com que todo o cenário todo o cenário seja bastante mais agressivo em que em alguns casos isto ou existe alguma alguma não queria dizer proteção mas existe alguma complacência com aquelas atividades porque eles também prestam alguns serviços e pronto era isto que eu tinha a dizer sobre o Gamma Reader o Gamma Reader é um exemplo desta nova tendência que temos que ter em mente que pode vir realmente a causar a mudar um pouco a forma como as equipas de segurança defendem as suas organizações não sei se temos tempo para perguntas ou não temos tempo para perguntas vou só interromper a gravação